Ah, véi. Fiquei triste agora. 57. Parabéns, LLD. Você alcançou nível 2 de grandiosidade. Comemora com esses 2.000 lumes. Dá lume, danada. Tô rico, tô rico, tô rico. Vamos lá. Respirando fogo. Boa. Vamos lá, de novo. Os caras estão no meio de uma guerra aqui. E a gente aqui, né? Resgata o primeiro danado. Isso, que só são 3, hein? Dá o soco, danado. Ih, rapaz. Shadow matador de dragões mesmo. Ai, ai, ai. Tá caindo. Tam. Boa. Shadow matador de dragões, cara. Que só eu e... E o Rayman. Boa, a Bárbara, na verdade. Boa. Acertei, acertei. Ah, eu fui sem querer, velho. Eu apertei pra frente e o cara fez isso. Aí, aí, no cantinho. Boa, boa, boa. Pula. Ah, na hora que eu mato, velho. Eu morri. Ah, não acredito que eu me matei de início, velho. Serão. Serão. Boa. Caiu, 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 caiu de novo, caiu de novo. Ah, não cai, 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 cai. Eu não consegui salvar, não consegui salvar. Eu quero salvar todos. Nessas fases, principalmente. Morre de novo, danado. Era, não era pra nem cair ali, velho. Nessa fase que eu tenho que salvar todos. Consegui, caramba. Caramba, bicho, bicho, bicho é, bicho é foda, hein? Ai, 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 ai. Ah, velho. Vai, agora entendi, 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 entendi. Boa! Primeira vez pra mim, no Super Mario já morre! Opa! Esse dragão batendo em tudo que acan… O porra, velho! Yeah! Conseguimos, conseguimos Meu Deus, velho As constelações, um porquinho Não conheço as constelações, velho Equipe Rocket decolando Na velocidade da luz Tá lá, tá lá Ó, orinho, orinho, orinho 25 50 75 Tá lá, agora a docinha Dancinha Aham, aham Vai, vai Vai E aí E aí E aí E aí